Oi gente, tudo bem? Esse é um potencializamento natural para os cabelos. A receita age na fibra capilar, alinhando, hidratando e promovendo muito brilho. Se você se interessou por essa receita, já deixe o joinha no vídeo e vem comigo para o passo a passo. Anote os ingredientes. 200 ml de leite integral. O leite contém propriedades que alisam os fios e promove hidratação. 2 colheres de sopa de açúcar cristal. O açúcar contém um poder emoliente e hidratante, elimina frizz, pontas duplas e porosidade. 4 comprimidos de aspirina. A aspirina elimina pontas duplas, alinha os fios, promovendo o alisamento, além de deixar o cabelo super macio e sedoso. 1 colher de chá de óleo de coco. O óleo de coco nutre os cabelos profundamente e mantém água no núcleo dos fios, evitando assim o ressecamento. Misture os ingredientes. Nos cabelos lavados, aplique a receita em todo o comprimento dos fios. Deixe agir por 40 minutos e enxague bem. Repita esse procedimento uma vez a cada 10 dias. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com amigos. Se inscreva no canal e ativar as notícias.